olá pessoal tudo bem com vocês mais uma vez aqui um vídeo de iphone 13 e hoje vou mostrar pra vocês como fechar aplicativos no iphone 13 um vídeo bem simples rápido sem enrolação se você não é inscrito no canal se inscreva aí deixe o like no vídeo que eu vou fazer outros vídeos de iphone 13 aqui na descrição do vídeo vai ter outros vídeos também que eu vou colocar pra vocês aí só só de iphone 13 então aqui com o seu dedo você vai fazer o seguinte gesto você vai tocar aqui embaixo da tela arrastar e soltar mais uma vez coloca o dedo aqui arrasta solta os aplicativos vão aparecer repetindo então pode ver que eles aparecem aqui os aplicativos abertos né janelas abertas aqui é só puxar pra cima que eles vão sendo fechados então aqui vamos repetir só pra fixar desliza solta vamos abrir alguma coisa aqui pra então desliza solta pode ver que aparece aqui só puxar pra cima arrasta pra cima que o aplicativo fecha se esse vídeo te ajudou de alguma forma aí deixe seu like no vídeo se inscreva no canal muito obrigado por assistir e até mais bom o o o o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho